O Dia dos Pais está chegando e a expectativa da maioria dos comerciantes é positiva quanto às vendas. Grande parte dos varejistas está otimista com a aproximação da data. Contagem regressiva para o Dia dos Pais. Com a aproximação da data que abre as atividades de maior movimento do comércio no segundo semestre do ano, campanhas para atrair clientes podem ser vistas na região central de Governador Valadares. A data movimenta diversos segmentos e a escolha é variada quanto ao que presentear. Roupa ou calçado, eu acho que eu acerto mais. Porque perfume tem aquela tradição que às vezes não gosta, tem aquele trabalho de ficar trocando. Às vezes fica só porque para não desagradar. Aí acho que a roupa ou calçado a gente acerta mais. Minha ideia é para dar uma blusa para o meu pai. Meu pai gosta um pouco mais de comida, né? Aí eu queria levar ele ou para poder comer alguma coisa fora ou então comprar alguma coisa para poder entregar lá em casa. Dos itens mais procurados, segundo a FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o vestuário está na frente. Nesta loja, roupas sociais e formais são as principais opções. A expectativa do empresário é boa. Dia dos Pais tem tudo a ver com a nossa loja, que a gente é uma loja especializada em roupas masculinas. Então a gente espera que o pessoal venha, venha comprar presente para o pai, que é uma pessoa tão importante, né? E venha comprar presente de qualidade, né? Para deixar o pai bem feliz. Pedro explica que os clientes estão cautelosos e alguns estão planejando as compras com mais antecedência. Venho percebendo que ultimamente o pessoal vem com mais planejamento, talvez até pesquisa de mercado, né? Olhar na rua o que é que tem a oferecer, o que é que tem de produtos, né? Então eu estou com esse sentimento que eles estão vindo antes, não está deixando para a última hora. Na data, os empresários aproveitam para oferecer promoções. Uma das opções que trazem benefícios tanto para clientes quanto para os comerciantes. Na compra de duas peças, né? De itens selecionados, uma polo, uma bermuda, uma polo ou uma calça, o cliente vai ganhar 15% de desconto e pode dividir essa compra também. Que não costuma acontecer durante o ano, né? Você aproveitou o pedido dos pais para poder estar criando essa campanha? Sim, aproveitei até porque são peças que normalmente as pessoas compram, né? As pessoas gostam de comprar uma polo, né? Então a gente quer combinar esse kit, né? Para o paizão também ganhar, né? Uma polo, uma bermuda, uma polo, uma calça. A Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo apresentou um panorama para o comércio do Dia dos Pais em Minas. O período que abrange o Dia dos Pais deverá afetar 60,3% dos empresários do comércio varejista de Minas Gerais. Desses, 55,2% esperam vendas melhores do que as vendas do ano passado. Essas expectativas dá principalmente devido ao otimismo, as vendas mais intensas do que observado no ano passado e também os novos produtos do mercado. Entretanto, uma parcela dos empresários espera as vendas piores do que as do ano passado. E um dos motivos é o endividamento do consumidor e o consumidor mais cauteloso. Nesta outra loja, que também é de vestuário, os clientes podem levar desde acessórios a roupas menos formais. O que não falta é opção. Alexandre esclarece que tem visto nos últimos anos que o Dia dos Pais tem carregado uma carga afetiva maior, o que impacta diretamente no aumento das vendas. Antigamente o pai era basicamente um provedor, normalmente ausente. Ele praticamente não ficava dentro de casa e não participava das atividades diárias dos filhos. Hoje em dia não. Hoje em dia, esse provimento da casa passou a ser compartilhado, tanto o pai quanto a mãe, o homem quanto a mulher. E, com isso, também as atividades diárias de dentro de casa, no que diz respeito aos filhos, também passaram a ser compartilhadas. Então, hoje o pai tem uma nova missão, diferente daquela de há 30 anos atrás.